Um evento de estância solidário para ajudar a família do pequeno Gustavo. Essa foi a ideia que juntou meia dúzia de pessoas e que hoje, aqui em Honrou, leva a cabo esse evento. O pequeno Gustavo tem 11 meses e precisa de toda ajuda. Infelizmente a gente não teve grandes ajudas no nível dele, mas ver este movimento todo faz-nos ter um bocado mais de esperança, que a união das pessoas em si, mais com ele, porque infelizmente o Estado não ajuda. Tem que caber o Alder e a Patrícia e a junta daqui de Penafiel, porque sem eles a gente nunca conseguia. Para mim é uma gofada de ar fresco, pronto, ao meu filho. Se não fossem estas pessoas hoje em dia, nós praticamente não éramos nada. Tenho que agradecer às pessoas que estão aqui presentes, principalmente à Nova Uno Canal, que é para ver se a gente vai mais longe, a ver se consegue mais do mais. O que a gente quer é que o nosso filho tenha a vida para a vida toda e que seja feliz para outros pais. É assim, nós estamos aqui a pangariar fundos para um tratamento de um filho de um amigo meu, que é o Gustavo, ele é de Friamundo. Vamos tentar meter o máximo de carros possíveis, vamos ter bombos, vamos ter música. Espero que seja um dia fixe e que consigamos aquilo que pretendemos para ele. pedimos ajuda, alguns negaram, mas é sim. O sim, bem de reserva, ou não, bem é sempre certo, isso é sempre certo. Mas quem nós queríamos que nos ajudasse a ajudar? Por isso, e agradeço a toda a gente. Estamos aqui com o maior orgulho. Eu, pelo menos, falo por bem, eu gosto de ajudar as pessoas, ainda para mais um bebê, que é mesmo assim. É difícil, é muita dor de cabeça, é assim. Mas, no fundo, neste momento sentimos uma vitória. Seja o que der, é para ajudar e estamos completamente tranquilos. Para já estamos a ter boa aderência e assim, esperamos ainda ter mais. Tudo da tarde vai a resultar. Estamos aqui pela causa do menino Gustavo e espero que seja uma tarde em beleza, um dia em beleza. Que possamos fazer a receita para que o menino Gustavo tenha os valores, para que possa continuar a fazer os tratamentos. E cá estou eu, para cantar aqui umas músicas do último trabalho. Já um single novo com o Sérgio Rosa, que vou gravar agora. E já preparar o espetáculo dia 15 dos 20 anos, com 35 cantores e amigos meus que vão estar lá presentes, no Parque de Lazer e Marendas, em Avidos, Famalicão. Já no próximo domingo, dia 8. E depois, no dia 3 de novembro, os bilhetes já estão à venda na Ticketline, na Vorta, na El Corte Inglês, FNAC, para o concerto dos 20 anos, no Teatro Sá da Bandeira. Vai contar com dois cantores que gravaram comigo. Um que acabou agora de gravar, o José Alberto Reis e o Lucas e Mateus, que gravamos também em 2020, um tema. E vai ser um grande concerto com os meus músicos, com uma orquestra. Vai ser um grande concerto. Espero que as pessoas apareçam ao Sá da Bandeira. E vai ser um grande concerto.